Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química, e neste vídeo nós vamos fazer um confronto com todas as vantagens e desvantagens do Enem 2020 impresso versus Enem 2020 digital. Estaremos juntos após a vinheta. Olá, nós estamos juntos para fazer esse confronto com as vantagens e desvantagens do Enem 2020 impresso e do Enem 2020 digital. Afinal de contas, é uma opção que você vai ter que tomar. Se você tem o direito de fazer o Enem digital em 2020, no momento da inscrição, você vai ter que fazer a opção Enem digital ou Enem impresso. E depois da inscrição feita, decisão tomada, você não poderá mais mudar essa opção. Inclusive, essa é uma série e eu te convido a ver cada um dos quatro vídeos anteriores, que são de assuntos fundamentais para esse Enem 2020. Primeiro, sobre a isenção da taxa de inscrição no Enem 2020. Vá lá, confira. O segundo, sobre a justificativa de ausência no Enem 2019. Para quem teve isenção da taxa de inscrição no Enem 2019, faltou e quer solicitar isenção da taxa, tem que justificar a ausência. Assista a esse vídeo para todos os detalhes. Terceiro vídeo, todos os detalhes sobre o edital do Enem impresso. Vídeo muito bom. O quarto vídeo, todos os detalhes sobre o edital do Enem digital. Então, após você ter assistido esses quatro vídeos, ficar doutor e doutora em todas as informações que você precisa, nesse momento de preparação para o Enem 2020, agora chegou o momento de colocar os pingos nos is. Mas vamos confrontar. O que é que eu devo escolher? O que é melhor para mim? Quais são os riscos? O que está em jogo? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns tópicos. Você pode discordar comigo e, no final, eu até te convido. Deixe o seu comentário. Quais são as vantagens que mais te chamaram a atenção? Quais são as desvantagens, tanto do impresso quanto do digital, de tudo aquilo que a gente vai conversar. Ok? Então, vamos lá. Primeira vantagem do Enem impresso. Você tem direito a solicitar atendimento especializado se você tem necessidades especiais. Há um prazo para isso, para solicitação e até para recurso da solicitação, caso ela tenha sido indeferida. Então, como já é lei e tradicional, quem faz o Enem impresso e tem necessidades especiais, você vai solicitar e vai ter essas necessidades especiais atendidas. Primeira desvantagem do Enem digital 2020, que é a versão que está disponível agora esse ano. Então, não há atendimento especializado no Enem 2020. Então, você que tem alguma necessidade especial, obrigatoriamente você tem que fazer o Enem impresso. É lógico que com o passar dos anos, vai haver também atendimento especializado para o Enem digital. Mas, na versão 2020, eu repito, não há atendimento especializado. Isso está bem claro nos editais. Quem tem necessidade de atendimento especializado, obrigatoriamente tem que fazer o Enem impresso. Então, está aí já a primeira vantagem para o Enem impresso. Em relação à aplicação, o Enem impresso, ele acontece três semanas antes do Enem digital. Então, o Enem impresso, as provas vão ocorrer nos dias 1º de novembro e 8º de novembro, dois domingos consecutivos. Já o Enem digital, três semanas antes, nos dias 11º de outubro e 18º de outubro, também dois domingos consecutivos. Então, na minha opinião, vem agora uma vantagem muito grande para o Enem impresso em relação ao Enem digital. Do dia 11 de outubro para o dia 1º de novembro, que são as datas do primeiro dia de aplicação do Enem digital e do Enem impresso, são três semanas a mais de preparação para quem vai fazer o Enem impresso. Olha, para quem já tem experiência de Enem, três semanas a mais de preparação é um valor que a gente não consegue nem calcular. É muita coisa. Até porque nos Enems tradicionais, até 2019, a gente costumava dizer, olha, as duas ou três últimas semanas são dedicadas, você para, provavelmente nem deu tempo de terminar a matéria toda, porque é muito conteúdo, mas você para e agora vai se dedicar às revisões, a fazer exercícios, a fazer simulados, a fazer as provas passadas, a resolver muitas questões. É o período de revisão. Pois essas três semanas você tem a mais. Ou, para quem quiser pensar diferente, essas três semanas você terá a menos se escolher a versão digital. Então, isso é um peso muito grande. Essas são as minhas opiniões. Depois, eu vou até dizer, todos os anos, ou na maioria dos anos, eu faço as provas do Enem, porque eu quero ter a experiência que os meus alunos têm. E, apesar de ser muito cansativo e desgastante, eu tenho prazer em passar pelas mesmas experiências que os meus alunos passam, mas eu estou fazendo por diversão. E quem está fazendo ali, colocando os seus projetos, os seus sonhos em jogo, três semanas, você deve levar muito em consideração. Então, fazer o Enem impresso, com as datas já esperadas em novembro, representa três semanas a mais do que o Enem digital. É lógico que as provas serão diferentes. As provas realizadas no dia 1º de novembro e no dia 11 de outubro, são provas diferentes. Mas isso não é um problema. Porque as provas do Enem, o banco de questões faz com que as provas, pelo TRI, Teoria da Resposta ao Item, nós tenhamos, assim, uma equivalência das provas. Então, não interessa se você fez, por exemplo, o Enem 1ª aplicação, ou o Enem 2ª aplicação, que tem todos os anos. Não interessa. Você vai concorrer com os mesmos alunos indiferentes, se você fez a 1ª prova ou a 2ª, do mesmo jeito aqui. Então, isso não é um problema. É lógico que serão provas diferentes, mas isso não é problema. Problema que eu vejo, são três semanas a menos para o Enem digital. Então, é minha obrigação aqui, com a experiência que eu tenho, de ter feito muitos Enems passados, e a minha vida toda foi dentro de colégio, né? Primeiro como aluno, depois como professor. Então, isso é falar da minha vida. É aquilo que eu sempre vivi. Três semanas são um peso muito grande. Primeiro dia, em relação à dinâmica das provas, não mudou nada. Primeiro dia, 5 horas e 30 minutos. 5 horas e 30 minutos, tanto no impresso quanto no digital. As provas são as mesmas. No primeiro dia, linguagens e códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. 5 horas e 30 minutos de prova, né? Segundo dia, são 5 horas. Em ambos, tanto no impresso quanto no digital, são as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Então, isso não tem diferença. A diferença é que aqui a prova vai ser impressa e aqui a prova vai ser no computador. Lógico que, como eu explico no vídeo aí, tudo sobre, tudo que você precisa saber a respeito do Enem Digital, a prova de redação do Enem Digital é escrita. Mesmo que você esteja fazendo o Enem Digital, as outras provas serão na tela do computador. Mas a redação, você vai receber a folha de rascunho, a folha oficial, inclusive nas outras provas, apesar de você responder lá no computador, você também vai receber folhas de rascunhos para você fazer as contas de matemática, química, física, né? Rascunhar o que você quiser. Então, quanto a isso aí, não há nenhuma diferença. Outro aspecto é que o Enem Impresso, nesse Enem 2020, ele é universal. Ele é opcional. Lembre-se que na hora da inscrição você escolhe impresso ou digital. Então, quem quiser fazer o Impresso, vai fazer. Quem está fazendo o terceiro ano, agora em 2020, quem já concluiu o Ensino Médio, quem já tem o Ensino Médio concluído, ou os chamados treineiros, que são aqueles alunos que estão fazendo, por exemplo, primeiro ano do Ensino Médio, segundo ano do Ensino Médio, e já estão querendo experimentar, como é passar cinco horas e meia fazendo as provas de Linguagem, Redação e Humanas, e depois, no outro domingo, passar cinco horas fazendo as provas de Natureza e Matemática. Isso é uma coisa boa. Então, treineiros podem fazer o Impresso. Já uma desvantagem aqui, mais uma desvantagem do digital, os treineiros não podem fazer. Os editais não fazem nenhuma referência. Eles dizem, inclusive, que o Enem Digital é exclusivo para alunos que estejam fazendo, concluindo o terceiro ano em 2020, concluintes do terceiro ano, e aqueles que já concluíram o Ensino Médio. Como eu já concluí o Ensino Médio, lógico que eu posso fazer os dois. Qualquer um dos dois. Não posso fazer os dois. Eu poderei optar por um dos dois. Ninguém pode fazer as duas provas. Você tem que optar por um dos dois. Eles são excludentes. Eu, já adianto então, eu vou fazer o digital. Até porque eu quero passar por essa experiência e para mim nada está em jogo. Lembre-se que eu faço por diversão e por adquirir, experimentar aquilo que os meus alunos também experimentam. Tá bom? Então, em relação a isso, os treineiros, obrigatoriamente, têm que fazer o Enem impresso e não digital. Mais uma vantagem do Enem impresso é que ele abrange, ele vai ser realizado em um maior número de municípios. Então, nós temos um maior número de municípios contemplados. Já o Enem digital é um menor número de municípios. Esses números de municípios, ele é mais limitado e só é limitado aos 100 mil primeiros participantes que solicitarem essa modalidade digital. Então, no edital do Enem digital, porque saíram três digitais, saíram três editais, melhor dizendo, saiu o edital para o Enem impresso, o edital para o Enem digital e o Enem, e outro edital para o Enem PPL, que são para as pessoas privadas de liberdade, que é o chamado Enem segunda aplicação. Então, no edital do Enem impresso, tem uma longa lista de diversas páginas indicando todos os municípios onde o Enem impresso é realizado. Já no Enem digital, tem lá os municípios, as capitais e mais alguns municípios brasileiros. Então, o número de municípios é bem mais limitado. Então, muita gente vai residir em municípios que não estará disponível em 2020 essa possibilidade de fazer o Enem digital. Você teria que se deslocar para o município que tem caso você queira fazer o digital. É lógico que, com o passar dos anos, vai aumentar esse número de municípios. E como a gente já sabe, que é pretensão do Ministério da Educação, que o Enem digital se torne a regra e não a novidade. Ou seja, com o tempo, todos os municípios estarão contemplados. Todos os municípios que hoje são contemplados no impresso serão contemplados no digital. Mas essa é uma desvantagem. O número de municípios ainda é limitado e apenas 100 mil participantes. Lembrando que o número de inscritos no Enem é muito grande. A redação, como eu já disse, é na folha impressa. tanto na versão impressa como na versão digital. Não pense que você, porque vai fazer no computador, você vai digitar a sua redação. Não. Você tem que ser, tem que escrever do mesmo jeito. A experiência é a mesma. Não é vantagem para nenhum dos dois. Outra vantagem para o Enem impresso, que você deve levar muito em consideração, é um método já consolidado, experimentado, conhecido. talvez você que está assistindo a esse vídeo agora, fez o Enem em 2019, ou até em 2018, 2019, ou até já fez mais vários Enems. Então você já sabe como é a experiência. Então, isso é uma coisa boa. Não é novidade para você fazer um Enem impresso, a não ser que você nunca tenha feito. Vai fazer pela primeira vez esse ano. Mesmo alunos que estão fazendo o terceiro ano esse ano, já fizeram como treineiros. Então são poucos os alunos que vão fazer para valer o Enem, para valer pela primeira vez. Geralmente eles fazem como treineiros antes, que isso é uma grande oportunidade. Mas se for o seu caso, saiba, para a maioria das pessoas, eles já fizeram o Enem impresso. E até mesmo, mesmo que você nunca tenha feito o Enem, eu creio que na tua escola você tem treinado o Enem impresso. é lógico que agora também as grandes escolas vão disponibilizar também o Enem digital. Não vão ficar atrás para você também treinar, tudo bem. Mas, que já é um método consolidado, experimentado, conhecido, que provavelmente você já vivenciou, é o Enem impresso. Já fez o Enem 2018, já fez o Enem 2019. E aqui, nós temos uma novidade. Ah, Alexandre, mas eu gosto de novidades. Eu também. Quando tem um celular novo, eu quero saber qual é. Quando tem um notebook novo, eu quero saber qual é. Uma rede social nova, eu quero saber qual é. Então, eu gosto de novidades. Eu sou uma pessoa que procura acompanhar os jovens, a juventude. Eu gosto de novidades. Eu não sou aversa a novidades. Eu não sou uma velharia. Não, essa é coisa de velho que não gosta. Não, eu gosto de novidades. Agora, tem muita coisa em risco. se eu estivesse fazendo o Enem para valer, arriscar em uma novidade, algo que eu nunca fiz, o Enem que eu me preparei durante um ano e que se eu não me der bem com essa novidade, eu vou ter que fazer cursinho por mais um ano, gastar dinheiro por mais um ano, adiar os meus projetos e sonhos por mais um ano, eu gosto de novidade. Novidade é uma coisa boa. a juventude gosta de novidade. E eu acho que você começa a envelhecer quando você se tornar verso às novidades. Ok? Então, é uma novidade. Ok. Mas tem muita coisa em risco. Você pode ir lá, você está acostumado a passar cinco horas e meia olhando para a tela de um computador, passando as questões? Você está acostumado a fazer isso no papel. Segundo dia, cinco horas, nesse dia, é lógico que a redação está lá impressa no papel, no primeiro dia. Então, muito cuidado, que novidade é uma coisa boa. Para mim, ser novidade é uma coisa boa. Mas está aqui com o negativo, porque tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em risco. É um ano de preparação que está em jogo. Vale a pena? É você que está decidindo. Aqui são as minhas opiniões, as minhas reflexões, que eu estou colocando, partilhando com você. E aí, eu quero, e repito, que você faça as suas reflexões e tire as suas próprias conclusões. Eu quero que esses 100 mil participantes lotem rapidinho, porque é por ordem de solicitação. mas eu estou dando aqui argumentos e até agora o Enem impresso, que ainda é uma possibilidade, porque quando ele não mais existir, ninguém mais fala sobre isso. Página virada, morreu. Não existe mais o Enem impresso. Essa é a realidade. Mas hoje, no Enem 2020, você pode escolher. Está nas suas mãos. O poder de decisão é seu. Você faz o Enem impresso se você quiser. Você faz o Enem digital se você quiser e tiver direito a isso. porque ele não é universal. Os treineiros não podem fazer o digital. Continuemos as nossas reflexões. Para não dizer que eu não coloquei nenhum aspecto negativo no Enem impresso, eu coloquei um aqui. Ele vai ser extinto ao longo dos anos. É uma afirmação e, ao mesmo tempo, interrogação. Como alguém diria, nós não podemos prever o futuro. É um projeto do MEC que, aos poucos, o Enem impresso vai sendo extinto o Enem digital cada vez mais ampliado e até acontecendo mais de uma vez ao ano. Com o tempo, o Enem digital se consolida e o Enem impresso é extinto. Mas isso é para o futuro. Não é uma realidade agora para 2020. Ele ainda existe em 2020. E, muito provavelmente, vai continuar existindo em 2021, 2022, porque vai haver um período de transição. esse é o projeto do MEC. Então, você não precisa se desesperar. Você tem que viver o momento presente. Hoje, o Enem 2020, ele existe nas duas versões. Mas, eu coloquei aqui. Com o futuro, pensando a longo prazo, ele vai ser extinto? Ele vai ser extinto? Uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Vamos ver. São cenas dos próximos capítulos que nós esperamos poder presenciar. Já aqui, um aspecto positivo, para não dizer também que eu não coloquei nenhum, é algo que já é uma realidade presente em 2020. Essa é a grande novidade do Enem, o Enem digital, e que pertence ao futuro. Então, ele diz respeito ao presente, ao futuro. O futuro é o Enem digital. Alguém pode dizer o Enem impresso vai se acabar, vai morrer. O futuro é o Enem digital. Palmas para o Enem digital. É o futuro. Mas, eu tenho que viver o presente. Em 2020, eu ainda posso optar os dois. Ok. Principalmente, nós estamos no mundo digital. Tem jovens que preferem mil vezes digitar mil palavras do que escrever dez letras no papel. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E, muito provavelmente, vão ser esses jovens que, rapidinho, vão fechar esses cem mil participantes ali. Eu espero que eles sejam alcançados. milagros, né? Então, eu vou fazer em 2020 o Enem digital. Ah, é uma contradição. Não, não é uma contradição, não. Porque isso aqui eu já fiz vários anos. Já fiz e já passei para direito na UFC duas vezes, na Universidade Federal Fluminense, várias vezes. Então, isso aqui eu já conheço. Eu quero fazer isso daqui agora. Porque isso aqui foram essas vantagens e desvantagens, elas surgiram como fruto das minhas reflexões. eu sentei diante de uma folha de papel e comecei a refletir com a experiência e a vivência que eu já tenho. Então, de certa forma, alguém pode dizer são especulações. É verdade. Porque ninguém, ninguém nesse país já fez o Enem digital. Isso vai ser uma realidade depois dos dias 11 e 18 de outubro. Aí as pessoas vão fazer. E eu espero que eu também. Então, eu gosto de novidades e eu vou fazer o Enem 2020 na versão digital porque com isso eu espero até que depois eu faça um novo vídeo semelhante a esse só que agora com conhecimento de causa em relação aos dois aspectos. E quem sabe eu coloque até mais vantagens no digital ou até quem sabe coloque mais desvantagens. O futuro dirá. Inclusive, eu espero que você assista a esse vídeo que eu vou fazer quando eu tiver tido essa experiência do Enem digital. Então, essas são as minhas contribuições. Dei um print aí das características do Enem 2020, suas vantagens que são muitas, principalmente essas três semanas a mais. Isso, para mim, pesa muito. Coloquei aqui uma desvantagem para ninguém reclamar. E aqui dei um print também para o Enem digital. Muitas desvantagens reflexos que são frutos das minhas reflexões, mas também uma vantagem. E eu repito, eu espero que muitas pessoas vão se inscrever e fazer o digital. A minha opinião foi dada aqui e eu espero. Deixe o seu comentário. Agora que você chegou até aqui, coloca aí, compartilha aí nos comentários o que é que você concorda comigo, o que é que você discorda. Nós temos total liberdade. Essa é uma reflexão e eu coloco agora. Você pode emitir sua opinião e dizer com quais dessas vantagens e desvantagens você concorda, discorda e até se você puder acrescentar mais vantagens e desvantagens para cada um dos dois. Aproveite também para pedir e se inscreva nesse canal, dê um joinha, curte esse vídeo, curta bastante esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e não esqueça de conhecer o canal Aprendendo Química com o professor Alexandre Oliveira. Você tem aí as provas passadas do Enem resolvidas em detalhe. 2019, 2018, 2017, 2016. Você tem aí várias revisões, várias playlists com revisões do Enem. E tem também teoria. Teoria de Química Geral, Fisico-Química, Química Orgânica, Química Ambiental, Bioquímica. Quase 700 vídeos nesse momento disponíveis aí para você. Tá bom? Foi um prazer estar contigo nessa série sobre o Enem 2020. Tivemos aí cinco vídeos e qualquer novo vídeo eu aviso e você vai ser notificado porque você clicou no sininho para ser notificado das novas postagens. Um grande abraço, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.